Olá pessoal, essa é a música Minha Linda Cidade de Belmonte Amaraí É um grande sucesso de 1968 Música De campo grande de sua gente Eternamente me lembrarei Das lindas noites de serenata Hora tão gratas que ali passei Nesta prazível cidade linda Minha alma ainda saudade tem Rua 14, seu movimento No pensamento guardei também Música Afonso, pena, bela avenida Nunca esquecida desde que te vi A linda praça da liberdade Quanta saudade desperta em mim Mal vim a noite feliz Eu ia uma poesia Levar alguém Era meu sonho De mocidade nesta cidade Que eu quero bem Música De rua em rua Cantando a lua Até amanhecer Se eu regressar Para lá um dia Com alegria Direi então Cidade linda Cidade linda Mato Grossense A ti pertence Meu coração Cidade linda Mato Grossense A ti pertence Meu coração Música 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 Música